Agora a gente vai pegar a nossa folhinha, a gente terminou a correção do nosso livro, agora você vai pegar a folhinha, ok? Então vamos lá. O número 1 tem um textinho, né, pra gente ler, e nós vamos, após a leitura desse livro, a letra A pergunta, esse texto que você acabou de ler é literário? É poético ou é jornalístico? A resposta é jornalístico, ok? Aqui, ó, letra A. A letra B faz a seguinte pergunta, qual é o assunto do texto? A resposta é a aplicação de tinta nos trens do metrô de São Paulo. Letra C. A letra C faz a seguinte pergunta, que benefício o uso da tinta traz aos usuários do metrô? Que benefícios que o texto estava mencionando? Seguinte, a tinta diminui o nível de ruídos dentro do vagão, assim como a sensação térmica, ok? E letra D. O químico Antônio Carlos faz uma comparação para explicar como a tinta, recheque-se, funciona. Copie esse trecho do texto. Então, lá no texto tem a seguinte resposta, ó, isso é graças a uma espécie de efeito suflar. A tinta é composta por milhares de bolinhas de ar, como as do chocolate, mas microscópias, ok? O número 2 faz a seguinte pergunta, no texto as palavras São Paulo, nanocheque e parede são respectivamente o quê? Resposta letra C. Ela é o quê? Próprio, próprio e comum, ok? Eu coloquei até aqui, ó, resposta C. Número 3 faz a seguinte pergunta, assinale a alternativa em que todos os substantivos são comuns. Resposta letra D. A número 4 é o seguinte, faz a seguinte pergunta, indique os substantivos apresentados a seguir, se eles são comuns, próprios e derivados. Eu vou fazer oralmente porque não deu aqui, então você vai colocar aí na sua folha. Planta é comum, Pedro é próprio, letra C. Cachorro é comum, lápis é comum, letra E. Aguaceiro é derivado, porteiro é derivado, palácio do Planalto é próprio, e boiada é derivado, ok? O número 5 pediu para circular quais são os substantivos coletivos. Então você vai circular, ó, bando, discoteca, constelação e cardume, ok? A número 6 tem a seguinte, relacione as locuções adjetivas aos seus respectivos adjetivos. Então você vai colocar aí, ó, primeiro parente, E, segundo, B, terceiro, D, quarto, F, quinto, A e o último, C, ok? A número 7 também é para a gente fazer a colocação das letras no seu respectivo lugar. Então vamos lá. São quantos parênteses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segue essa ordem direto, tá? Primeiro, A, segundo, C, terceiro, B, quarto, C, quinto, A, o sexto, B, o sétimo, C e o último, B. Número 8 é para a gente colocar V ou falso. Letra A, verdadeiro. Letra B, verdadeiro. Letra C, falso. Letra F, falso. E letra E, verdadeiro. Na número 9, a gente vai preencher com os respectivos verbos de acordo com o que está no parênteses, ok? Então letra A vai ficar, estudará. Letra B, escrevíamos. Letra C, divido. Letra D, comeu. Letra E, falas. Letra F, venderiam. Letra G, conheceremos. Letra H, resistiu. Letra I, sabias. E letra J, conheceste. Tá bom? Agora eu vou colocar o número 10 aqui. Agora a gente vai para a última questão, tá bom? Que é o número 10. Nós vamos colocar A para modo indicativo. E B, modo subjuntivo. E letra C, modo imperativo. A primeira frase é a seguinte. Espere um pouco, menina. Vai ser a letra C, tá bom? Modo imperativo. Queres que eu volte logo? Então o primeiro vai ser A, depois vai ser a letra B. Na terceira frase, gostaria que todos partissem feliz. Primeiro A e depois B. Devolvam tudo logo, por favor. Letra C. Próxima frase. Quando estiverdes, letra B. Com ele, resolvereis isso. Letra A. Não seja tão irritante. Letra C. Próxima frase. Ele escreveria. Letra A. Mais rápido se pudesse. Letra B. Conte. Letra C. O que aconteceu naquele lugar? Aconteceu vai ser a letra A. Cidadãos resistam à tiraninha. Letra C. Tá bom? Essa vai ser a nossa correção de hoje da atividade de português da folhinha. Tá bom? Até o próximo vídeo.